Oi gente, tudo bem? Se você está aqui, provavelmente você está buscando mais informações sobre o Detoxi Fit Cap. Nesse vídeo eu vou te contar se esse produto realmente funciona, se vale a pena e se ele vai te ajudar a emagrecer sem precisar ir para a academia e sem precisar fazer essas dietas malucas. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para te dar. Bom gente, eu estava muito acima do peso e se estava mexendo muito com a minha autoestima. Só quem já foi acima do peso ou ainda é, sabe o quanto isso é horrível. Sabe aquele dia que você está na praia e sinta vergonha do seu próprio corpo? Pois é, eu passei por isso inúmeras vezes e foi quando eu decidi buscar uma solução. Então eu achei o Detoxi Fit Cap e resolvi saber mais sobre esse produto para ver se ele realmente funcionava ou se ele era só mais o produto que prometia, mas não cumpria. Bom, quando eu comprei o Detoxi Fit Cap, eu estava pesando mais ou menos uns 80kg e fui para 63kg fazendo o tratamento de 4 meses. Lembrando que você deve fazer o tratamento tudo certinho, sem nenhuma interrupção. Eu tomava duas cápsulas ao dia, sendo uma antes do almoço e a outra antes do jantar. Gente, o Detoxi Fit Cap é um produto 100% natural, não causa efeitos colaterais para a sua saúde. Ele foi aprovado pela Anvisa e passou por testes e validações. Inclusive, eu tive bons resultados com ele. Além disso, ele serve para homens e para mulheres. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas passando pelo mesmo que eu passei. E assim como o Detoxi Fit Cap me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar. Eu não poderia terminar esse vídeo sem antes dar o alerta muito importante que eu falei no início. Gente, com o sucesso do Detoxi Fit Cap, muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, OLX, Shopee e em grupos de Facebook. Mas o Detoxi Fit Cap original, ele só é vendido no site oficial. Então tenha muito cuidado para não estar comprando produtos falsificados e estar prejudicando a sua saúde. Então, para te ajudar, eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo. Enfim, eu peço desculpa se eu falei muito rápido ou se eu gaguejei. Mas eu só estou aqui para deixar meu depoimento e eu espero muito ter te ajudado. Então, eu vou deixar meu depoimento e eu vou deixar meu depoimento e eu vou deixar meu depoimento e eu vou deixar meu depoimento.